Oi, gurias! Tudo bem? Estou aqui no meu banheiro, talvez dê um pouquinho de eco. Hoje eu vou gravar pra vocês um spa day, mais ou menos, de como eu lavo meu cabelo, os produtos que eu uso no meu dia a dia, e eu também quero fazer uma máscara, enfim. A gente vai se cuidar aí nessa quarentena contra esse coronga vírus aí. E a gente vai usar o nosso tempo pra se cuidar, pra se amar. Então eu espero muito, muito que vocês gostem desse vídeo, e desde já, não saia daqui sem se inscrever, se você ainda não for inscrito, tá bom? Tem vídeos aqui no canal, três vezes por semana, às vezes eu posto mais, mas tô fazendo mais ou menos três vezes por semana, segunda, quarta e sexta temos vídeos novos. Se vocês divulgarem esse vídeo, compartilharem pras amigas aí, e esses vídeos tiverem bastante visualização, eu vou aumentar a frequência de vídeos e voltar a fazer cinco vídeos por semana. Então, colaborem aí, tá bom? Então vamos lá, gente. O que eu tenho que fazer? Meu cabelo tá mega sujo, e eu vou lavar com dois produtos que eu gosto muito, muito, muito. Um é esse daqui, não sei se vocês conseguem ver, ele é bem velho, esse shampoo, gente, bem velho mesmo, mas ainda não tá vencido. A validade dele é 2021, mas ele é de limpeza profunda, não sei se dá pra ler aqui, mas ele é de limpeza profunda, é da Natura Plant, ele tá bem velho, bem velho não, bem no fim, bem velho também, mas ele tá bem no fim, então eu deixei ele virado de cabeça pra baixo, porque daí ele desce e a gente consegue usar tudo que tem no frasco. E outro produto que eu vou usar, que eu amo muito pro meu cabelo, é este produto aqui. Na verdade, esse daqui eu vou começar a usar hoje, ó, ele tá novinho. Ele é uma máscara super grossa, ó, ele não cai, não cai, não cai, porque ele é muito grosso, ele é tipo uma manteiga pro cabelo, assim, é maravilhoso. Esse daqui é da série Expert, da Absolute Repair, da L'Oreal Profissional. Gente, eu comprei esse potão numa promoção final do ano passado e até agora eu não usei, mas eu amo, ele deixa meu cabelo muito macio, ele hidrata, assim, de verdade mesmo. Eu tenho até no canal um vídeo de cronograma capilar, onde eu faço uma super hidratação com esse produto, ele é maravilhoso. Lá no banho mesmo, gente, eu vou lavar o meu rosto e usar alguns sabonetes que eu vou pegar ali pra mostrar pra vocês. Eu tô usando basicamente esses dois produtos aqui. Esse daqui pro corpo, eu comprei ele principalmente porque, se vocês não sabem, eu fiz uma mini cirurgia, eu tirei uma pinta, eu ainda estou com os pontos e o cirurgião falou pra eu lavar os meus pontos toda vez no banho com esse sabonete da Protex, porque ele é antibacteriano, então ele elimina 99,9% das bactérias. Então ele falou pra sempre lavar os pontos com esse daqui, então eu acabo usando no corpo todo. E no rosto eu tô usando esse daqui, tá no fim, tá vendo, ó? Tá no finzinho já, da Nivea, ele é o Micellar Skin Briefing. Eu gosto bastante, mas não é um dos meus preferidos, tá? Ele é bem em gel, assim, eu gosto uns que são mais em creme mesmo. Ele é bem em gel, bem transparente, mas como está ali no box, a gente tem que terminar esse também. Então agora eu vou tomar banho, eu não vou gravar tomando banho, porque eu tô sozinha, então é um pouco difícil de eu gravar ali, manter o box aberto, então eu tenho medo que molhe a câmera também, mas aguenta um pouquinho que eu já saio do banho e vocês vão acompanhar todos os próximos passos, tá bom? Vou lá usar este produtinho e já volto. Prontinho, gente, já tomei banho, lavei cabelo. Enquanto eu tomava banho, eu pensei, por que não fazer pras gurias... Deixa eu acender aqui, ó. Pra que não fazer pras gurias um vídeo de espadeir com produtos baratinhos, assim, que encontra fácil em farmácia ou em perfumarias, mas que sejam produtos acessíveis pra todo mundo. Então, apesar de eu ter usado a máscara do meu cabelo, que é um pouco mais cara, que é da L'Oreal, agora em diante eu vou usar produtos que sejam mais em conta, pra que vocês possam encontrar aí na cidade de vocês. Cabelo limpo, pele limpa, agora eu vou esfoliar a minha pele, gente. E aí, tchan, 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 tchan... Aqui temos alguns produtos, na verdade aqui é mais sabonete, não é nem esfoliante, mas eu tenho esse esfoliante aqui, ó, que ele é um esfoliante da Fenza, eu comprei na 25 de março, eu paguei R$7,00, então vocês devem encontrar em lugares que vendam produtos da Fenza, né, maquiagens e tal. Eu vou usar ele pra esfoliar o meu rosto agora, e aí depois eu vou lá pro closet continuar o nosso spa day por lá. Então, ó, molhei meu rosto. Agora, ó, vou pegar aqui. Nossa, que cheiro bom! Nossa, é muito gostoso, gente, o cheirinho é uma delícia! E venho lavar. Bom, gente, estou aqui no closet agora. E o que eu vou fazer? Eu quero fazer uma máscara, já estou com a pele limpa, esfoliada, e eu quero fazer uma máscara. É, ainda não sei se eu vou fazer aquelas de fantasminha ou aquelas que eu passo com o pincel. Vou ver quais são as opções que eu tenho aqui e vou mostrar pra vocês. Aqui é a gaveta que eu guardo as minhas máscaras, ó. Eu tenho essas, mas como eu falei, eu quero alguma que vocês encontrem fácil. Essa daqui eu recebi, essa daqui eu comprei lá na Liberdade. Acho que eu vou usar essa daqui da Rica, ó, porque essa aqui é bem fácil de encontrar. Vocês encontram na Americanas, nas farmácias também. Porque as outras, ó, eu recebi tudo de empresas e tal. Então, acho que tenho outras também, tenho assim. Mas essa daqui é aquelas de... não é de fantasminha, sabe? Dá mais trabalho pra colocar. Também tenho essa da Nivea, que é uma máscara facial e flash. Como eu sei que essa daqui é fácil de colocar, eu vou tentar usar. E outra coisa também eu vou... depois eu vou usar essa daqui. Vou usar o combo, porque essa aqui é pra cravos, gente. Então ela vai tirar cravos do nariz. Vamos ver se vai funcionar. Nunca usei, minha caixinha tá fechada. Comprei pra testar. E essa daqui é uma máscara iluminadora facial com extrato de romã. Pra ter uma pele radiante, macia e suave. Eu ia dizer, saúde e suave. Vou usar essas duas aqui. Bom, gente, antes de usar a máscara, eu vou escovar o meu cabelo. E eu vou usar esse produtinho aqui. Eu não vou secar ele com secador, porque eu nunca seco. Uma das coisas que vocês me perguntam como que o meu cabelo cresceu, é que eu não uso nenhuma fonte de calor nele. Nem secador, nem chapinha, nem babyliss. Mas eu gosto de usar sempre um produtinho. E esse daqui é um dos meus favoritos. Vocês encontram também em farmácia, americanas. É na faixa de uns 10, 12 reais. Ele é o cicatre-renove, com 10 benefícios pra plástica capilar e um cabelo renovado. Então o que eu faço? Separo dos dois lados. Começo sempre escovando pela pom. Porque aí, ó, o nó, tá vendo que tá enosado um pouquinho? Você já desfaz ele aqui da ponta, ó. Você não puxa ele desde cima, entendeu? Então sempre pela ponta eu vou escovar meu cabelo. E eu sempre tiro o excesso de água com a toalha depois que ele tá escovado. Aí eu pego a toalha e eu não faço aquele movimento de fricção. Eu apenas aperto o fio com a parte da toalha sequinha pra tirar um pouco do excesso de água que fica, sabe, ó. Ou pego assim no comprimento e puxo pra baixo. Isso não danifica os fios porque você tá apenas apertando a toalha nele. Você não tá friccionando. Fazer isso aqui não pode. Porque quebra o cabelo. Mas aqui, ó, eu pego o comprimento e tiro a água. Isso ajuda ele a secar muito mais rápido, gente. Como eu não seco com secador, rapidinho ele seca. Aí eu deixo ele bem assim, batidinho. E agora eu pego um pouquinho do produto que eu falei pra vocês. Não pego muito não, ó. Só isso aqui, espalho nas duas mãos. Some, tá vendo? E passo da orelha pra baixo. Uma mão de um lado do cabelo, a outra mão do outro lado do cabelo. Isso aqui já tá praticamente sem produto, então eu só auxilio assim, ó. Mas eu passo metade em cada lado. E prontinho, gente. Agora o meu cabelo vai secar. E mais um produtinho que eu vou usar antes é um desodorante. Nem sempre eu uso desodorante depois do banho. Quando eu tomo banho muito perto de dormir, tipo, ah, vou tomar banho e vou dormir. Eu não uso desodorante. Eu durmo com a sovaca limpa mesmo pra refrescar. Mas quando eu, tipo assim, hoje eu tô tomando banho, me arrumando, é umas seis da tarde. Provavelmente a gente vai dormir depois da meia-noite. Então, como tem esse tempinho, eu uso muito esse desodorante da Monange. Eu amo. É super baratinho, eu paguei, tipo, seis reais. Opa! Deixa eu abaixar. E eu passo. Aí. O desodorante. Agora a gente fecha o roupão de novo, que ninguém é obrigado, né? Ficar vendo os peitiolos dos outros. E agora sim, vamos pra máscara. Coloquei uma tiarinha de olhinhos aqui, só pra não melecar o cabelo. E essa máscara, ele diz pra deixar agir 20 minutos no rosto. Então a gente vai colocar a máscara. Ela é... Será que ela é rosa? Ela vem assim, bem molhada. Nossa, bem molhada mesmo, ó. Deixa eu pegar minha toalha de banho, porque se eu derrubar aqui, vai fazer uma meleca. Então eu, né, não confio muito no meu trabalho. Eu sou meio estabanada. Vamos lá. Nossa, ela é bem, bem, bem carregada de produto. Socorro! Ela é encharcada de produto. Abre. Meu Jesus. Pegou até nos meus cabelos, porque minha testa é muito curta, gente. Aí pegou até nos cabelos limpos já. E eu dobrei aqui o negócio do nariz, porque meu nariz também é pequenininho. Ai, que linda! Esperaremos agora 20 minutinhos e daqui a pouco eu volto pra tirar. Deixa eu ver se precisa enxaguar. Retire a máscara e massageie a pele em movimentos circulares para estimular a ação do produto. Lave a pele somente se achar necessário. Então vamos lá. Vou ver se eu achar necessário a gente lava, senão eu só uso o produto. Eu gosto porque você fica massageando na pele e o produto absorve. E aí você não gasta produto à toa. Então esperaremos um tempinho. Gente, meu rosto é muito pequeno pra essa máscara. Eu acho que era pra ser pra uma pessoa maior que eu. Aguardaremos 20 minutos. Já passaram 20 minutinhos. E eu vou tirar a máscara. E ela fica com bastante produto na pele ainda, ó. Tá vendo? Então agora... Nossa, fica gelada, geladinha, geladinha. Eu vou ficar agora massageando até que esse produto entre na minha pele. Não vou enxaguar não, tá, gente? Ué, aqui ficou só um negocinho vermelho, mas acho que não é da máscara porque não tá doendo não. Gente, acho que eu vou ter que mudar de ideia. Porque eu ia colocar esse negócio de cravo no nariz. Eu não tenho muito cravo. Não me incomodo com eles, assim. Tem um pouquinho aqui no nariz e um pouquinho no queixo. Mas não é nada que eu me incomode. E aqui diz assim, umideça a pele do nariz com água. Aplique o adesivo. Só que eu não vou tirar o produto que eu acabei de passar no rosto da máscara. Então acho que eu vou deixar... Quem sabe se vocês quiserem um próximo espada aí eu posso fazer. E aí eu uso essa faixa preta pra tirar cravos. Pode ser? Como hoje eu já passei o produto e pra usar esse daqui eu preciso lavar o nariz. Vou deixar o produto agindo que eu acho que é melhor, né? Porque já que tá o produto no rosto não vou tirar. Então agora a gente vai aos próximos produtinhos. Gente, vamos lá. Tenho aqui seis produtos pra usar com vocês pro rosto. Tem alguns que eu escolhi, assim, realmente os que eu mais acho que são baratinhos e em conta. Mas tem alguns que não tem muito o que fazer. Por exemplo, o primeiro produto que eu vou usar com vocês é um produto com ácido hialurônico. O que que é o ácido hialurônico? É um ácido que a nossa pele já produz, mas com o tempo, quanto mais velhas a gente fica, menos a pele produz. Então a gente precisa auxiliar a pele na produção desse ácido. Que nada mais é que deixar a pele mais esticadinha, que deixar a pele mais macia, com menos linhas de expressões e tal. Tenho essa opção aqui de ácido hialurônico. Eu tenho uma opção muito boa, se vocês quiserem, tá, gente? Essa daqui da Avon. Ela é muito boa. Eu gosto bastante. Tem na revistinha. Ela custa R$99,00. Mas ela não é uma das opções mais baratas. Mas ela é triplo ácido hialurônico anti-rugas, com concentrado e preenchedor facial. É claro que não vai fazer milagre. Tudo que tiver ácido hialurônico é apenas pra hidratação mesmo. Não vai fazer um super milagre. Mas se vocês quiserem essa opção, tem na revistinha da Avon, que é fácil de vocês encontrarem. E eu trouxe pra vocês essa opção aqui, que é o Hidra Aqua Gel com ácido hialurônico da Tracta. Que vocês encontram, gente. Deixa eu só pegar uma espátula aqui. Vocês encontram facilmente em produtos que vêm de maquiagem. Porque Tracta é um produto de maquiagem, né? Uma marca de maquiagem. Então ela vem assim. Ela é um gelzinho. Eu uso ácido hialurônico todas as noites. Mas ó, aí eu pego sempre com uma espátula e passo no rosto todo. E agora, gente, é assim. Espadei, cuidados com a pele. Aí vocês me perguntam, pode passar tudo junto? Todos esses produtos que eu vou mostrar pra vocês agora, pode passar todos na mesma rotina. Mas tem que esperar secar, tá, gente? Então eu passo um produto, espero um, dois minutos, seca, passo outro. Então nosso primeiro produtinho, que é o de ácido hialurônico, já foi. Outro produto muito bacana que eu quero mostrar pra vocês é a Vitamina C. E aqui eu trouxe ela em dois formatos também pra mostrar pra vocês. Vitamina C é outro produto que não é lá muito barato, tá bom? Então vocês dificilmente vão encontrar num preço muito, muito baratinho. Eu tenho essa daqui da Tracta, que eu comprei ano passado. Eu gosto muito, ela já tá tipo por aqui, assim, na metade, porque eu uso pra caramba. Também encontrei em lojas de cosméticos, maquiagem e tal. Ela tem uma ampulheta, ampulheta não, uma pipeta. Ela tem uma pipeta e aí você derruba assim no rosto, sabe? Ela é muito boa, eu gosto bastante, mas assim, vocês podem escolher os produtos que vocês quiserem. Às vezes, ah, eu só tenho ácido hialurônico, não tenho a Vitamina C, não tem problema. Vocês usam com o que vocês têm em casa, tá, gente? Não precisa ser os produtos exatamente iguais. Aí outro formato de Vitamina C que eu tenho é assim, que é o da Nivea. Esse daqui é o Q10 Plus, antirrugas. E ele tem assim e tem o do rosto também. Gente, eu tô derrubando tudo. Aí tem assim, esse daqui é o do rosto e esse daqui é o pra olhos. Então, ó, eu uso os dois. Esse daqui é um creme facial noturno e esse daqui é pra área dos olhos, ambos, né, com o Q10 Plus, que é a Vitamina C. Aí o que eu faço? Eu pego assim no meu dedo, eu coloco sempre aqui no dedo anelar, misturo e passo só na área dos olhos. Pra hidratar bastante a área dos olhos. Nesse momento, se vocês não tiverem uma Vitamina C pra área dos olhos, não tem problema. Tem um outro produto que eu trouxe pra vocês, que também é muito, muito bom, que é o Bepantol, gente. Esse daqui é o Bepantol Derma. Eu tenho esse creme e tenho o Baby também. Ele é maravilhoso, ele é uma pomadinha. E vocês podem usar muito nas olheiras e no rosto, minha Dermato que indicou. Então, se vocês não tiverem um creme próprio pra área dos olhos, esse daqui é de proteção e hidratação. Ele protege do ressecamento, ajuda na renovação celular e mantém a saúde da pele. Então, vocês também vão pegar aqui e vão fazer assim e passar do jeito que eu mostrei pra vocês. É uma ótima opção se vocês quiserem também. Agora, gente, geralmente assim, eu faço com mais produtos, ou às vezes eu uso algum outro tipo de ácido e tal. Mas, como eu não quero, assim, fazer essa rotina com um milhão de produtos, né? E também eu quero fazer uma partezinha de hidratação no corpo. Eu vou mostrar pra vocês, então, o hidratante que eu gosto de usar, que é esse daqui. Eu tenho vários hidratantes. Lá no meu Instagram, produtinhos da Tami, eu fiz um post mostrando todos os hidratantes que eu tenho. E eu gosto muito, muito desse da Nivea. Gente, esse daqui eu meto o dedão mesmo, tá? Desculpa, foi mal, mas eu pego um tanto. Divido assim. E passo. A hidratação em cima de hidratação. Nessa ordem que eu falei, se vocês têm dúvida, nessa ordem que eu falei, tá bom? Como a minha pele já tava limpa, já tava esfoliada, eu não usei produtos, né, de limpeza, água micelar, água bifásica, essas coisas hoje. Mas se vocês quiserem que eu grave mais vídeos de produtos... Gente, eu sou apaixonada por gravar vídeo de produtos, ensinar vocês a cuidar da pele, ensinar pra que serve cada produto. Eu adoro de paixão. Então se vocês quiserem, comenta aqui, faz mais vídeo de produto, que eu vou encher vocês de dicas de produtos, de tudo, tá bom? E ó, gente, minha pele já tá super, super, super hidratada com esses produtinhos. A maioria que eu mostrei, gente, é Nivea, agora que eu percebi. Mas é porque é uma marca com um custo-benefício excelente, porque vocês encontram fácil em farmácia. São produtos razoavelmente em conta, né, baratos, e valem muito a pena. Por exemplo, um frasco desse, custa em torno de R$28 a R$30, esse daqui. Nossa, eu também R$30, meu, mas vai durar tanto. Isso aqui pra mim dura mais de um ano. Então assim, você vai pagar R$30 em um produto, mas você vai usar esses R$30 durante mais de um ano. Sendo que se tu for comprar um hambúrguer, você não vai sair da hamburgueria comendo menos do que R$30. Então você comeu em, tipo, meia hora. Então vocês têm que ter, às vezes, essa noção. Às vezes a gente acaba, ah, eu quero cuidar da minha pele, mas não quero gastar com produto. Mas os produtos que vocês investirem, gente, vale a pena. Esse produto aqui, que é uma vitamina C que eu usei pra área dos olhos. Gente do céu! Isso daqui tem quantas gramas? Deixa eu ver se diz aqui, eu acho que nem diz, mas aqui deve ter 15ml. Mas eu uso tão pouquinho, tão pouquinho, que isso daqui dura demais, gente. Eu até tenho que ficar meio de olho, assim, na validade dele. E porque, assim, dura tanto que você não vê acabar, sabe? Então, ah, custa... não sei quanto custa esse, gente, confesso. Eu vou procurar os preços e deixar pra vocês aí, tá bom? E, na verdade, a minha editora já deixou os preços pra vocês. Vale muito a pena. Tipo, você compra uma vez e dura por muito, muito, muito tempo. Então, vocês não precisam ter uma infinidade de produtos. Mas os poucos que vocês têm, investe nesses valores que eu falei, 30 reais, 40 reais. Às vezes pode ser pesado, eu sei que pode. Mas, ah, eu não posso comprar tudo num mês. Então, nesse mês tu compra um produto, mês que vem tu compra outro. E, como eu falei, o que você tem em casa, você já usa o que você tem em casa. Você não sai comprando só porque eu tô falando que o produto é legal. Se você já tem, ah, eu tenho um hidratante facial, mas não é esse, não tem problema. Use o seu. Depois que acabar o seu e você quiser testar esse aqui, aí você compra esse aqui. Mas não fica gastando dinheiro com coisa desnecessária, hein? Só tô dando as dicas pra quem realmente não tem nada em casa ou não conhece. Ou quer conhecer produtos e tá disposto a comprar mesmo. Finalizando a rotina de facial, rotina de rosto, vou usar essa nutrição de geleia real da Avon. Comprei na revistinha, acho que tá uns 5 reais, por aí. Super baratinha. Eu sempre hidrato os lábios, eu sou apaixonada por hidratar lábio. E agora, gente, vou usar um produtinho pro corpo. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Depois de toda a minha baguncinha, eu vou mostrar pra vocês esse produto aqui, gente. Ele é flor de laranjeira, ele é um óleo essencial de jojoba, da Nivea também. Como eu falei, Nivea tem um custo-benefício maravilhoso. Eu vou usar nas pernas, gente, porque eu não hidratei minhas pernas, então eu acho que ela tá um pouquinho ressecada. Eu vou usar esse daqui. Pronto, gente, esse foi meu spa de cabelo hidratado, pele hidratada, corpo hidratado, lábios, olhos, tudo hidratado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Eu adoro gravar vídeos assim pra vocês. Mais uma vez, se vocês querem vídeos de produtos aqui no canal, comenta. Hashtag quero vídeo de produto. Que aí eu sei que vocês querem e eu vou gravar mais coisas pra vocês. Um super beijo, não saia daqui sem se inscrever, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e me segue lá no Instagram que eu tô sempre por lá batendo papo com vocês. Tchau!